O padre Cezão, eu quero dizer que ele sofreu muito sobre a minha coordenação, sobre o meu tempo de episcopado, porque eu punia tudo aquilo que eu achava errado. Ele nunca guardou rancor, ele sempre, depois de um tempo aceitava, me considerava amigo, me convidava, inclusive, acho que faz uma semana, ele pediu para eu vir morar com ele aqui e que ele garantia que a cita me cuidaria melhor do que qualquer preto. E então, se tornou amigo, perdoou tudo aquilo que eu inconsciência fiz, fazendo-o sofrer muito.